Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que vocês podem estar ativando, achando ou desativando essa opção de selecionar para ouvir. É semelhante ao Talkback, só que o Talkback, ele toma bem mais conta do celular, ele precisa de bem mais permissões do que o selecionar para ouvir. Pode ser que você não tenha gostado do Talkback e o selecionar para ouvir seja o ideal para você, né? No caso, esse aqui é o Moto G7 Play, pessoal, e vamos nas configurações de acessibilidade que ele está localizado lá. Então aqui a gente vai vir em configurações, deixa eu soltar o anelos aqui, tá certo. A gente vai vir nesse bonequinho roxo, acessibilidade, ele está logo aqui embaixo, ó. Clica em acessibilidade, selecionar para ouvir. Se eu não me engano, eu já fiz vídeo do Talkback, mas eu vou dar uma olhada. Mas basicamente, pessoal, eu vou ler aqui o que ele diz. Quando o recurso selecionar para ouvir estiver ativado, você poderá tocar os itens específicos da tela e ouvir a leitura deles em voz alta, semelhante ao Talkback, como eu falei para vocês. Inicie o selecionar para ouvir, depois você pode tocar em um item específico, com um clique, se você quer ver só uma informação, você dá um clique aqui, que você escuta só aquilo que você clicou. Como um texto ou uma imagem, arrastar o dedo pela tela para selecionar vários itens, você pode estar selecionando uma parte toda de um texto. Tocar no botão de reprodução para ouvir tudo, ou seja, se você clicar, eu vou mostrar ali o menu certinho para vocês verem, mas tem um botão que você pode estar lendo tudo da página, tudo da janela que você tiver aberto. E selecionar o texto que aparece dentro da visualização da câmera. Então, aqui eu vou estar ativando, ele me pede algumas permissões. E pronto pessoal, eu vou ter que usar o botão aqui de acessibilidade, e ele vai me abrir essa tela. Basicamente eu posso dar um play. Eu posso estar passando algumas informações, como vocês podem ver. Eu posso estar parando isso aqui, eu posso estar selecionando só uma parte. Não, mas nessa a gente não vai funcionar. Deixa eu ver, a gente pode vir nas configurações mesmo. Pronto. Você pode ir com um único clique, por exemplo. E ele de novo. Vamos ver aqui, não sei, localização. Vocês viram? Se eu quero um item específico, eu posso simplesmente dar um clique que ele vai ler exatamente onde eu cliquei. Eu posso estar selecionando mais de uma informação. Por exemplo, eu vou puxar isso daqui. Como vocês notaram, com um clique vai funcionar só a informação que eu cliquei. Se eu quiser selecionar mais de um item, eu faço dessa forma. Se eu quiser ouvir tudo, eu dou um play. Mas como vocês puderam ver, pessoal, não existe só essas opções aqui. Tem mais opções para cima. Então, por que ele não leu? Ele só vai ler aquilo que está no enquadro, digamos assim. Por exemplo, do armazenamento até o Google, ele só vai ler o que ele consegue identificar com o texto, no caso. Então, basicamente, é assim que você usa o selecionar para ouvir. Para você estar tirando ele, também é super simples. Você clica em acessibilidade, selecionar para ouvir, tira a chavinha e pronto, pessoal. O bonequinho de acessibilidade também, que fica no canto inferior direito, ele sai simbolizando que você não tem essa ferramenta de selecionar para ouvir ativada. Na verdade, esse bonequinho tem outras funções de acessibilidade, não é só essa, o selecionar para ouvir, que ele demonstra que tem uma função de acessibilidade para você estar utilizando. Mas é basicamente assim que você identifica que ele está desabilitado, beleza, pessoal? Então, basicamente, o vídeo foi esse. Eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica e até o próximo vídeo.